Eeeey Dá de lanço e maconha segurando Vai na via, safada relaxando Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pinta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta, rica no safada Senta malvada, geek malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, geek malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, geek malvada Trava na ponta da pica e não para Vai sentando na palhação Vai sentando na palhação Já que eu fique, só coro brado Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Comendo a ser perfeita, serve de maconha Comendo a ser perfeita, serve de maconha Comendo a ser perfeita, serve de maconha Comendo a ser perfeita, serve de maconha